Primeiro era a vertigem, como em qualquer paixão As pirracinhas, uns barulhos assim I can't grow, I can't grow Vai que cola Ó cara, gatinho Negocinho de jogar tênis ali, acho que vai treinar Na equisão de R$ 1.500 É velho Mó toquinha também É caro esse brilhinho aí, velho Deve ser o IES, R$ 650 Ou R$ 350 Não pulir na frente, só não vou prestigar o negócio Vamos na rabeta de porta, gosto de ir por trás Sem maldade, né velho Agora foi, hein Eu pensei que ia mais, velho Vamos falar que o cara não tá acelerando Isso aqui é foda, nem quando bota a fé na deleteia do coruja, velho Pô, velho Acelera essa porra aí, velho É, deu risadinha É, que beleza, velho Colou Parece um piazão novo Não fazia tempo que meu coração não batia, velho Bateu, velho Esquetou o sangue agora Esse aqui não conhece TT 200, velho Não conhece dois tempos Presta atenção quando eu desacelero pra você ver Ó, o torque aqui dessa porra Que boa na cola, velho É, moleque Vai falar o que? É, moleque Vai falar o que? Ó, cara Eu vou explicar É, moleque O cara não precisava nem explicar Porque as vezes tem ninguém que tá começando a assistir o vídeo agora Não é que a minha moto leva Uma BMW 650 É que ela levou Entendeu? Nessa ocasião, nessa situação, não conheço camarada aí, velho André é um bocado, velho Tipo o vídeo do tiozão Do Horneretão Levanta no couro da Fader Não vou falar isso não, né Tem muito fã do tiozão aí que pode não gostar Então, vamos zoar a parte Chegar junto Caiu, irmão Seguindo zoe Bora Ah, anda A gente anda pra caralho Tá bom Um sutiãzinho Nessa manhã, né, velho Tá derrubado Boa, velho Levei até de arrancar drags, velho Acelerei isso aí Tudo troncho Olha aí Aí, beleza, velho Cumprimentar, né, velho Carinha teve sangue nos olhos Corajoso, piado Porque eu fico puto É acelerar com os caras de moto grande Aí a gente posta no YouTube E as vezes acontece do cara ver Aí vem os amigos do cara tira sarro E o cara vai falar o quê? É, não acelerei Não, tipo Acelerou teu rabo, velho E, outra, se você não acelerou O problema é teu, velho Eu tava ali pra acelerar, cara Não acelerou, velho Se for pra tomar coco Vai tomar Lázaro o teu, cara Se liga Uma moto, velho Barulhento com câmera no capacete Botando do teu lado Tá acelerando Fazendo barulho É pra fazer o quê? É pra tirar foto de você? Se liga, velho Na próxima você fica mais esperto, velho Se não Como diz a minha avó O coro come, velho Coro come E aproveitado do coro come Eu vou falar aqui de uns Caramagadas Conheci bastante gente Dessa semana aí dos Motofilmadores Galera Galera, gente boa Pra caramba Nem sabia Desse que existia esse mundo De motofilmadores Mundo que eu digo De motofilmadores É de parceria mesmo Os caras tem Grupo mesmo, velho Todo mundo conversa Todo mundo tá ali junto Conversando Todo mundo assim, né? Sem intenção da puta, né? Mas Alma preta do caralho Mas Velho Mas Galera, eu tive sorte De conhecer uma galera Gente boa Apesar de ter Motofilmadores famosos Que vindo no meu canal Da sugestão de vídeo Me humilhando, velho Tentando me tirar Não vou citar nome, velho Porque eu não vou pagar Com a mesma moeda Eu acredito Que você não me conheça Que você tenha visto ali Só um vídeo E por aquele pequeno pedaço Que tenha tido uma Uma impressão errada de mim, velho Então, cara Na boa Eu deixo passar Mas se rolar de volta Você tá fodido, velho Se ele tá no nomezinho Que eu vou mandar você Tomar no meio do teu corpo Filha da puta E a galera aqui, cara Eu não lembro No nome do brother Que vem adicionando No bate-papo Lá no Hangouts Hangouts How you again? Alguma coisa assim Que foi o brother Lá do Motor Mania Eu não sei Não lembro o nome do cara Porque o cara nem falou o nome Não sei quem é Motor Mania Tem outro, velho Como é que é o nome do cara? Eu já esqueci No meio da rua Foda Acho que é Eduardo É Eduardo Se não foi Eduardo Que seu nome é Eduardo Desculpa ele, velho E outro do cara Gente boa pra caralha Que rima um monte, velho Foi o Caberinha Ô Caberinha Ô Caberinha A japonês já perguntou Outra cena, velho Abraço pra você Acho que o Caberinha grava com uma Denerézinha Não sei se era Denerézinha A segurança tá na rua Tem uma raiva desses caras O cara tá com uma bróis Como é que ele vai fazer uma captura com uma bróis O cara tem que roubar de mobilete Correr de mobilete Eu acho que ele não pega ainda, velho E é isso aí Meu canal novo tá lá Por favor Aliás tá lá Não tá aqui né Eu vou estar no canal novo Obrigado Estire firme Adiciona aí Dá um joinha Compartilha com a galera É isso aí Fiquem na boa Felicidades Valeu Tchau Tchau